Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, com enorme satisfação, damos início às atividades do período da tarde. Então, meu nome é Adriano Antunes, professor aqui da Universidade Federal de Sergipe. E com imenso prazer, infelizmente ainda de forma remota, não podemos estar recebendo todos aqui em Aracaju. Mas, de toda forma, sintam-se abraçados pela organização do evento, pelos membros que fazem parte, de poder receber de alguma forma, e da melhor forma possível, todos vocês, ainda que virtualmente, aqui no nosso estado e no nosso evento. Então, agradeço primeiramente a presença de todos e desejo que seja uma tarde muito profícua, intensa de atividades e de conhecimento. Então, hoje à tarde, agora teremos o início, a mesa redonda, onde será discutido os produtos naturais e atividade antimicrobiana, abordagens em sílico, in vitro, em vivo e as evidências clínicas. Então, essa tarde será agraciada com três apresentações nessa mesa redonda. A primeira delas será feita a apresentação do professor Luiz Everson da Silva, em seguida, o professor Henrique Douglas Melo Coutinho, e, para finalizar, o professor Irving Rose Alencar de Menezes. Então, de forma muito breve, fazer uma breve, realmente muito breve apresentação, o professor Luiz Everson, possui graduação em Química pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Química também pela mesma universidade, fez seu doutorado com bolsa DAD na Alemanha, em síntese de heterocíclicos de interesse no tratamento de Alzheimer. E concluiu seu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, tem uma larga experiência na área de Química, como professor também, tanto do ensino médio quanto superior, e hoje é professor associado à Universidade Federal do Paraná. Então, vai estar nos agraciando com sua apresentação. Em seguida, desde já, agradeço muitíssimo a presença do... Uma honra, realmente, poder receber o professor Luiz Everson da Silva aqui no nosso evento. Em seguida, teremos a apresentação do professor Henrique Douglas Melo Coutinho. Então, o professor Henrique Douglas possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Genética também pela Universidade Federal da Paraíba, e doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, é professor da Universidade Regional do Cariri, da UCA, e tem uma larga também experiência na área de Genética e Microbiologia, com ênfase em Genética Molecular e de Microorganismos, e atuando sobre diversos temas. Então, o professor Henrique Douglas é um bolsista de produtividade CNPq, nível 2, e tem um currículo que realmente não daria para a gente falar aqui, não é de tão extenso, mas destacando suas inúmeras produções, e em 2020, o professor Henrique Douglas também foi listado entre os 10 mil cientistas mais influentes da América Latina e dos países do BRICS, nessa lista recentemente publicada em 2021. Então, agradeço também imensamente a presença do professor Henrique Douglas, que nos deixa lisonjeados com sua presença no evento. E, por fim, não menos importante, então também, para finalizar, o professor Irving Rose Alencar de Menezes, também uma satisfação enorme receber o professor Irving Rose, que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em ciências farmacêuticas também pela UFPE, e doutorado em química pela Universidade Federal de Minas Gerais, e pós-doutorado em bioquímica e toxicologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, o professor também é professor da Universidade Regional do Cariri, onde já foi, inclusive, pró-reitor de pós-graduação da URCA, e tem uma série de trabalhos publicados, coordenou a pós-graduação em bioprospecção molecular, e tem uma série de trabalhos publicados também com um currículo bastante expressivo. Então, tem trabalhos publicados em períodos nacionais e internacionais, na área de química, ciências farmacêuticas, neurociências e farmacologia de produtos naturais e inovação. E o professor também tem tido um grande destaque científico, e hoje é um bolsista de produtividade do CNPq nível 1D, tá? Então, sem delongas, agradeço a participação e damos início, então, a essa atividade, iniciando, passando, então, a palavra ao professor Luiz Everson, com muita satisfação. Professor, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade, o senhor está na sua casa aqui, junto com a gente, um prazer enorme receber. Obrigado, professor Adriano, pelas palavras de acolhimento. Quero agradecer ao professor Lucindo, né, na coordenação desse evento, desse importante evento nacional, dentro da nossa sociedade brasileira de farmacognosia, em períodos em que nós precisamos fortalecer os esforços de pesquisa, seja na área de produtos naturais, na área de antivirais, né, estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, como o professor Henrique, como o professor Irving, para mim é uma satisfação muito grande, eles me dão espaço para poder, né, dar uma pequena contribuição aí na pesquisa com plantas de interesse farmacológico. Eu pediria que passasse o primeiro slide, por gentileza. Então, é o título da nossa mesa de hoje, produtos naturais e atividade antimicrobiana, essas aportagens em sílico, em vitro, em vivo e evidência clínica. E qual seria a minha contribuição enquanto químico nessa discussão? Nessa discussão, eu gostaria de passar, então, o segundo slide. vem ao encontro, a nossa contribuição, a partir de espécies nativas que pesquisamos e que investigamos e que fizemos bioprospecção aqui no litoral do Paraná. Por gentileza, o segundo slide. Aqui no litoral do Paraná, iniciamos em 2014, a constituição de um grupo de pesquisa que denominamos de Rede Rebiflora, Rede de Bioprospecção e Inovação na Floresta Atlântica. E o objetivo da nossa rede, então, é estabelecer o manejo para o cultivo, para a propagação, principalmente para a preservação de espécies de interesse, seja farmacológico, seja medicinal, seja alimentício, visando o desenvolvimento e a promoção da conservação da biodiversidade e do patrimônio genético brasileiro. Então, iniciamos em 2014, aqui, num programa chamado Desenvolvimento Territorial Sustentável. Segundo slide. Por gentileza, o próximo slide. Bom, o que nós concebemos, então, a partir dessa visão de desenvolvimento? Nós temos aqui alicerçada a nossa rede em quatro pilares. Desenvolvimento científico-tecnológico, desenvolvimento rural, articulação e trabalho em redes de pesquisa, que é o que nós estamos explorando um pouquinho agora, para quem está aqui participando desta mesa, na perspectiva de agregar valor aos produtos da biodiversidade. Então, dentro dessa articulação, pensamos isso como uma engrenagem, onde nós temos a bioprospecção, que é o que nós fazemos aqui, depois, o cultivo e propagação dessas espécies nativas, a partir do conhecimento que nós temos químico e farmacológico, tudo isso com vistas à conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Próximo slide. Quando a gente fala de trabalho em rede, a gente pensa, então, realmente, que possamos estar em sintonia com grupos de pesquisa, com centros de pesquisa em diferentes regiões, né? E, no nosso caso, nós trabalhamos, então, com um grupo em Santa Catarina, professor Ricardo Rebello, professora Michele DeBiase, trabalhamos lá no Ceará, né, com os nossos colegas Henrique, professora Maria Flaviana, professor Irving, trabalhamos lá no Amapá também com um membro da nossa sociedade, professor Caio Pinho, na investigação aí de possibilidades de nanostruturas, né? E também tentamos estender um pouquinho essa nossa rede, fazendo cooperações internacionais, destaco aqui uma, lá na Índia, com o colega Svame, depois vai aparecer aí alguns trabalhos que ele desenvolve. Obrigado. Próximo. Bom, quando a gente pensa, então, do trabalho em rede, né, numa perspectiva de desenvolvimento, seja lá no Cariri, seja em Santa Catarina, ou seja, em qualquer outra região, nós temos alguns aspectos a serem abordados, aspectos econômicos, né, desenvolvimento de novos produtos, ou seja, nós estamos aqui, a partir deste olhar para os antimicrobianos, pensando no desenvolvimento de novos produtos. Do ponto de vista científico, claro, né, a formação de recursos humanos, a produção de artigos, realmente contribuirmos de uma forma efetiva, né, para a superação das nossas desigualdades regionais, né? Não estamos em grandes centros do Brasil, precisamos nos alicerçar, e é isso que nós fazemos, né, nós aqui no Paraná, buscando apoio com, né, grandes pesquisadores do Nordeste, para o quê? Para superarmos essas assimetrias regionais, e assim podermos fazer, então, uma ciência e tecnologia que realmente contribua para a melhoria da qualidade de vida da população. E nessa perspectiva, se pensarmos um pouco do ponto de vista regional, no nosso caso, né, estamos interessados na produção de óleos essenciais em sintonia com a geração de trabalho e renda para a agricultura familiar, aqui, né, nesse espectro onde a gente está localizado. E, claro, não podemos deixar de citar a questão ambiental, que é a conservação dessas espécies, né, se partirmos para só a exploração, né, para a degradação dessas espécies, sem termos o devido cuidado na conservação, todo o nosso esforço de pesquisa é em vão. Por gentileza, o próximo. Nessa perspectiva, então, de investigarmos a flora aromática do litoral do Paraná, onde nós temos aqui uma área extremamente vasta de pesquisa, né, nós nos concentramos em avaliar o teor de composição química, os efeitos da sazonalidade nessa química dos óleos dessas espécies que escolhemos e, a partir disso, também avaliar a similaridade química, ou seja, de que forma essas estruturas, né, vocês sabem que os óleos essenciais são compostos extremamente complexos, mas de que forma essa similaridade química pode nos dar indícios, por exemplo, de atividade antimicrobiana. O potencial biológico, né, que é através de métodos qualitativos e quantitativos, os professores Irving e professor Henrique vão abordar isso com mais propriedade. E, para nós, né, nos resta ainda essa perspectiva de testes, né, de como é que a gente pode propagar essas espécies, seja por uso de estaquia, seja, por exemplo, com o uso de sementes, né, e aí, sim, estabelecer um protocolo para que a gente apresente aos pequenos agricultores. Nós vivemos uma região totalmente menos favorecida do estado do Paraná, que é um grande produtor agrícola, né, na sua região oeste, mas nós estamos aqui no sul, na região litoral sul. Então, como é que a gente apoia os nossos produtores, já que eles estão dentro das reservas de recurso natural abundante? Próxima. Trabalhamos, então, com óleos essenciais, né, todos conhecem, compostos aromáticos voláteis, induzidos por processos bioquímicos, por fotossíntese. Nós temos mono, sesc, penilpropanoides, que são substâncias, então, que a planta produz para conservar, para se reproduzir nos processos de polinização, etc. São encontrados em várias partes das plantas, como folha, flores, frutos, e o nosso interesse, então, é conhecer essas propriedades dos óleos. Por gentileza, o próximo. Onde estamos, né, como eu já citei, nós estamos numa área de preservação de mata atlântica, uma das áreas mais extensas de área de floresta atlântica conservada no Brasil. Próxima. Então, localizando isso, né, então, aqui nós estamos na região sul, do litoral sul do Paraná. Próxima imagem, por favor. No município de Matinhos, mas nós temos como o centro, né, econômico da nossa região, é o porto de Paranaguá. Então, nós temos duas baías aqui, a Baía de Paranaguá e a Baía de Guaratuba, né, e um imenso, uma imensa área de unidades de conservação. Só para vocês terem uma ideia, 98% do litoral do Paraná são formados por unidades de conservação. Por gentileza. Próximo. Nós coletamos, então, esse material no Parque Santilerland, uma pessoa extremamente importante do ponto de vista das plantas medicinais para a história do Brasil. A professora lá do CEPLANT, Mariana Graça, fez todo um estudo e em um dos nossos eventos, né, de simpósio, divulgou amplamente o trabalho desse naturalista Santiler. E eu posso dizer que eu estou aqui, eu digo sempre que o Parque Nacional Santilerland, ele é o quintal da minha casa, né, quando eu olho para trás, aqui a imagem que eu tenho é justamente uma parte dessa unidade de conservação que é o lugar onde nós trabalhamos. Próximo. Então, como é que são feitas as coletas, né, temos autorização, óbvio, né, do CIGEM, do ICMBio, fizemos essas coletas a campo, vocês podem ter aí uma ideia na imagem do que é, né, uma floresta ombrófila, né, que é a constituição maior da floresta atlântica. Fizemos, então, fotografias, herborização e a identificação botânica. Próximo. Separamos os olhos, as folhas, flores, né, normalmente trabalhamos com material seco, que facilita bastante. Por gentileza, próximo. Fizemos, então, aí do destilação, temos aí uma série de destiladores para que possamos fazer isso numa quantidade um pouco maior, com repetições, né, próxima. E aí, né, uma imagem do óleo essencial de uma das nossas espécies, porque quando a gente fala de óleo essencial, normalmente há um brilho nos olhos das pessoas, né, que sempre associam com óleo de alecrim, óleo de hortelã, e trabalhamos, então, com essas espécies nativas. Próximo. Medimos, então, o teor de umidade, a densidade desses olhos. Próximo. E fizemos, claro, a análise da composição química, né, através de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Por gentileza, o seguinte, aqui eu apresento rapidamente, né, só um dado, por que que nós, inicialmente, eu destaquei em um dos slides anteriores, a importância da sazonalidade. Por que? Para nós, que estamos próximos à floresta, esse tipo de informação nos dá, então, subsídios para pensarmos, por exemplo, numa relação entre o rendimento do óleo, e nós temos aqui um exemplo de duas espécies, e como é que nós podemos fazer uma correlação com a composição química e ligar, por exemplo, com a atividade biológica, quando a gente entra em contato com o professor Henrique, de que forma essa correlação se estabelece e pode nos dar maiores subsídios na hora das decisões sobre os ensaios e sobre a viabilidade dessas espécies se tornarem fitofármacos efetivamente. Próxima. Para termos uma ideia, então, aqui nós temos destacado o óleo em duas estações do ano e podemos observar que há, então, uma variação, aqui o nosso slide foi, infelizmente, alterado um pouquinho, mas a gente pode perceber que há uma variação na composição química em função dos dados de sazonalidade. Dados de sazonalidade não são tão fáceis de serem feitos porque você precisa de campo, né? Nós temos essa vontade de estarmos próximos à floresta, então, isso facilita a nossa ida ao campo. Próximo. Eu gostaria de destacar alguns textos, né? Pensando que nós estamos falando por um público de estudantes, sejam eles de graduação, sejam eles estudantes de pós-graduação em diferentes níveis, que precisam, então, subsidiar as suas teses, suas dissertações, seus relatórios, com uma base teórica. Então, já que o nosso objeto de estudo nada mais é que essas atividades antimicrobianas, se a gente for fazer uma busca rápida na literatura, nós temos lá estudos recentes, então, né? Sobre os modos de ação dos antimicrobianos, sejam eles como atividade antioxidante, uma outra propriedade extremamente importante dos óleos, um recente review sistemático destacou a atividade imunomodulatória, né? E nós agora estando nessa situação de pandemia, né? Onde estamos atacados por um vírus, essa questão do óleo enquanto um modulador, imunomodulador, nos parece bastante interessante também. Um outro aspecto é a questão dos aditivos químicos, né? Então, elas, os antimicrobianos estarem sendo usados, por exemplo, para preservação de alimentos, né? Como batentes, como antifúngicos ou antibacterianos, né? E o último destaca algumas perspectivas, né? Sobre a condição atual, né? Qual é o estado da arte hoje dos óleos e as perspectivas futuras. Próximo. Nós, recentemente, nos aventuramos, né? A produzir um capítulo de livro, neste livro Bioactive Natural Products for Pharmaceutical Application, no qual fizemos uma aproximação, né? De atividade antibacteriana e antifúngica de algumas plantas a partir desse nosso olhar para as plantas tropicais, claro, nosso olhar para o Brasil. Quem quiser, eu posso disponibilizar, além do capítulo, todo o livro, porque o livro tem, assim, bastante material de apoio para os estudantes ou para a gente produzir as introduções, as discussões dos nossos trabalhos. Próximo. Destacando, então, essa abordagem teórica que os artigos que eu busquei, né? Fazem a respeito dos óleos essenciais, nós podemos ter um olhar centrado em nanopartículas com óleos essenciais, aí podemos destacar que elas aumentam a estabilidade química e a solucilidade, diminui a evaporação, porque nós sabemos que temos compostos voláteis que, com o tempo, são evaporados e, se a gente tiver nanopartículas funcionalizadas, elas podem realmente se apresentar de uma maneira bastante interessante. Minimizar a degradação e também, né, para os farmacêuticos, a liberação controlada, melhorando a biodisponibilidade. Um outro destaque, como eu já falei, é o uso e conservação de alimentos, né? O professor Henrique tem um trabalho bastante interessante da combinação de antibióticos com óleos e, mais recentemente, essa atividade imunomoduladora dos óleos que tem a capacidade de modificar alguma secreção de citocinas. Próximo. aqui, eu destaco os principais componentes químicos, né, presentes nos óleos e que o nosso grupo, né, em conjunto aí com as pessoas que eu já destaquei anteriormente, tem feito esforços de avaliarmos, por exemplo, né, um óleo pode ter de 80 a 100 componentes principais, a 100 componentes, nós podemos isolar, por exemplo, um componente deste, fazer um estudo antimicrobiano do óleo e de seus componentes, então aqui a gente tem algumas possibilidades de estudo, né? Próximo. Rapidamente, eu quero mostrar que ao trabalharmos aí em rede, né, nós fizemos alguns estudos preliminares, por exemplo, aqui no nosso laboratório mesmo, de ensaios por meio de, e depois passamos esses ensaios para o professor Henrique que faz, então, os seus ensaios para obter a concentração iniquitória mínima, né, através das micro diluições. Próximo. Nós podemos observar, então, que os óleos, né, nos dão algum indicativo, né, esse halo de inibição do crescimento microbiano nos dá, então, um indicativo da possibilidade desses óleos serem usados efetivamente como antimicrobiano. Próximo. Aqui, então, só para comparar, né, pegamos aí duas cepas, uma de Staphylococcus aureus e Escherichia coli, podemos ver um pouquinho a variação do tamanho do halo de inibição em relação às estações do ano, por isso, a importância dos estudos de sazonalidade. Próximo. Também, não menos importante, mas já que estamos falando aí de atividade de óleo, também temos feito ensaios enzimáticos com algumas espécies, principalmente os sais de inibição de acetilpolinesterase e alfaglucosidade, não é objeto específico dessa discussão neste seminário ou nesta mesa, mas são dados importantes, né, se a gente pensar a aplicabilidade tecnológica. Próximo. Podemos ver também que há uma variação da atividade, no caso aqui, acetilpolinesterica, desse óleo de uma mitácea que trabalhamos, há uma pequena variação ali, mas observa-se que outono e verão teve uma boa atividade, ou seja, os óleos se apresentam como interessantes materiais, né, produtos que possam ser usados, por exemplo, aí em tratamento de Alzheimer ou mesmo em tratamento de diabetes, no caso da alfaglucosidade. Próximo. Então, temos aqui um outro dado importante, vocês podem ver que há uma diferença significativa, né, quando a gente faz estudo de sazonalidade, como a primavera e o outono tiveram, assim, resultados mais significativos em relação a verão e inverno que foram quase incipientes. Próximo. Bem, caminhando já, então, né, o meu tempo está se esgotando, para onde estamos indo, né, estamos aí numa situação em que as instituições de tecnologia do Brasil, sejam estaduais ou federais, estão enfrentando sérias dificuldades para mantermos as nossas pesquisas nos nossos laboratórios, mas para onde estamos caminhando. Então, pensando nessa perspectiva ainda dos trabalhos em rede, eu gostaria de apresentar a última parte do, minha apresentação, que é a constituição de uma cadeia, por gentileza, né, uma cadeia produtiva, que cadeia é essa? Uma cadeia produtiva no qual a gente está pensando, então, a questão do cultivo, a questão da extração do óleo e a transformação, seja como o óleo enquanto um produto primário para o fornecimento de compostos de valor agregado para a indústria, ou ainda, né, para, por exemplo, alguns exemplos de moduladores, né, como o professor Henrique trabalha, para proteção de vias respiratórias, que também são outras possibilidades em vista da situação que vivemos hoje de pandemia. Como é que a gente está pensando esta rede ou esta cadeia produtiva? Próximo slide. Pensando, então, num arranjo produtivo, né, no campo da bioeconomia, então, ele é composto a partir de universidades, como a UFR, né, da qual eu faço parte, a FURB de Blumenau, a UNIFAP, a URCA, né, com nossos parceiros, a PREMAVE, que é uma associação de preservação do meio ambiente e da vida, que está inserida numa área de Mata Atlântica, a Vegetal Brasil, que é um outro parceiro nosso, que é uma empresa, efetivamente, ou seja, e também pequenos agricultores, e temos agora a possibilidade de instituições alemãs. Então, como é que a gente está pensando esse trabalho que nós iniciamos em novembro do ano passado? Pensamos a propagação dessas espécies, né, e aí precisamos desses parceiros, da PREMAVE, dos pequenos agricultores, e também a PREMAVE daria assistência aos pequenos agricultores, o controle de qualidades, que ficaria por conta de nós, pesquisadores de universidades, né, que temos acesso aos equipamentos para efetuarmos esse controle, a extração e isolamento dos óleos, a comercialização, ou seja, os parceiros alemães têm interesse não só na questão do óleo, mas também dos produtos primários, como proteínas advindas desses óleos. de certa forma também estamos interessados em alguns produtos específicos e aí eu vou colocar agora a parte final. Próximo slide. Então, o mapeamento dessas plantas, né, que nós fizemos já através dessa bioprospecção, a identificação desses compostos bioativos e daí também a preparação de derivados, isso também nos interessa, né, a fim de termos então produtos com valor agregado para a indústria. Próximo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, para encerrar a nossa apresentação de uma espécie chamada Rabidocall lavandoloides. Essa espécie a gente conhece aqui como alfazema do campo e ela é uma lamiácea parente da planta que talvez tenha o óleo comercial de maior importância para várias áreas de pesquisa que é a lavanda, né, a lavanda angustifolia produz o óleo talvez mais usado no mundo. E nós então iniciamos uma pesquisa com essa espécie. Próximo. Inicialmente a partir de estaquia, né, a nossa, minha estudante Wagner, ela desenvolveu sua dissertação de mestrado pesquisando um pouco a propagação. Próxima. e em associação então com a premada, essa associação de preservação do meio ambiente da vida, nós iniciamos, eles estão em uma área belíssima, essa imagem nos traz uma ideia do potencial desse espaço para pesquisa. Próxima. Iniciamos então com sementes de rápido caulo para fazermos esse cultivo das sementes. Próxima imagem. e em 20 dias, aqui é o viveiro onde essas amostras foram depositadas. Próxima imagem. Aqui nós temos então a primeira imagem mais distante, após uns 20 dias já começaram então na imagem à direita termos as pequenas amostras, os pequenos exemplares já da germinação da rada do caulo lavando lóris. Próximo. E aqui nós fizemos então através da apremável elas foram transplantadas para esses tubetes aí, ficaram durante um tempo. Próximo slide. Foram colocadas aqui, a imagem talvez não está ajudando um pouquinho, mas elas foram então cresceram, como vocês podem observar a imagem à esquerda, ela cresceu de forma bastante vistosa e robusta. fizemos um transplante para uma pequena área lá na própria premada e lembrando que a nossa ideia na cadeia é transformar isso para uma escala de produtores rurais. Próximo. E aqui já uma coleta, a gente pensando já em fazer a extração do óleo e próxima imagem em resultados que nós tínhamos, então nós não escolhemos essa espécie aleatoriamente, essa espécie ela partiu então de estudos prévios que nós fizemos no ano de 2018 e 2019 e observamos que ela produz uma quantidade bastante interessante de óleo próximo. Só que a coisa mais importante é que a gente identificou que ela tem um composto majoritário em torno de 50%, que é o 2-mote é um isômero do timol, né? Para quem lembra um pouquinho de química, se a gente tirar aquele grupo metoxila, nós teremos ali então um grupo um isômero do timol. O timol vem lá do tomilho, ele, só para vocês terem uma ideia, esse óleo, 10 mililitros de óleo de datimos vulgares, né? Custa em torno de 80 a 100 reais, 10 mililitros. Então, por isso, o interesse de a gente estudar uma planta equivalente à lavanda e que possa realmente ter algum interesse do ponto de vista antifúngico ou antibacteriano. Próximo. Então, já caminhando para o final, gente, eu peguei essa frase do Exupery, que ele fala que o lugar, o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas é um lugar que estamos criando. Então, nós, né, fizemos muito toda vez que temos essa oportunidade de apresentar alguma coisa, de que não estamos sozinhos, mas que estamos construindo, né, o caminho que se faz ao caminhar, estamos construindo com parceiros, estamos tentando fazê-lo, né, realizando em áreas totalmente, às vezes, com condições muito precárias. mas isso não nos desmotiva, pelo contrário, isso faz com que tenhamos interesse e força, né, para continuarmos fazendo a nossa caminhada. Próximo. Lembrando, né, gente, que o planeta é um único para todos nós, né, nós não temos dois, três planetas terra para continuarmos vivendo, e então, esse compromisso, né, com o uso sustentável da biodiversidade, né, para a gente fazermos produtos que possam realmente agregar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem que estar sempre em mente, né, para pesquisadores que estão iniciando as suas carreiras, pesquisadores que já estão no meio da carreira, ou aqueles que já passaram da metade, mas sinalizam, né, vão mostrando, vão à frente, né, tivemos aí palestra da professora Wanda Hernan, muito feliz, e apresentando esses caminhos, essas perspectivas, né, próximo. E nós que somos parte da natureza, né, nós não somos os externos, né, precisamos entender enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que nós somos a natureza, né, a natureza se faz com tudo que nós temos, mas nós estamos inseridos nisso aí. Próximo e último slide, dá um gostinho aí para quem está mais longe, o senhor Lucindo e vários outros colegas, o senhor Adriano, né, que venham ao litoral do Paraná, uma área de preservação da Mata Atlântica, eu moro nessa parte embaixo aqui, a 200 metros da praia, e a embaixo à direita nós temos, então, o nosso campus, né, todo esse trabalho da nossa rede, ele é feito, né, com o apoio desses nossos colegas no Nordeste, com os colegas aqui no Sul do Brasil e no Norte, o professor Ricardo, como eu já citei, e os nossos estudantes, né, alguns até podem estar aqui também na sala, não estão tendo acesso, mas é um grupo, é um esforço, né, eu estou só aqui como um porta-voz de um esforço coletivo muito grande. E assim eu encerro. Obrigado, um abraço. a informação, então, tenho certeza que enriqueceu bastante o evento, com tanto a parte científica como a mensagem, né, que sua apresentação traz, e que é realmente muito enriquecedora aí para todo mundo, tenho certeza que está assistindo. temos três perguntinhas que foram colocadas aqui, mas eu vou deixar para o final, e aí já coloco para os demais também participantes, para a gente não perder a sequência. Então, muito obrigado, Luiz, parabéns aí pela brilhante apresentação. Então, já de imediato, né, passo a palavra ao professor Henrique Douglas, para a sua, sendo o nosso segundo palestrante aí da tarde. Muito obrigado, Henrique, seja muito bem-vindo, né, infelizmente não estamos presencial aqui para poder lhe dar aquele abraço, mas sinta-se abraçado aí como se estivesse em Aracaju. Obrigado, professor Adriano, primeiramente gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Farmacognosia pelo evento, parabenizar também ao comitê organizador na figura do professor Lucindo, nosso grande amigo, nosso grande colega, que nos fez a gentileza de convidar para participar desse evento grandioso e gostaria também de parabenizar o professor Adriano, nosso grande amigo que está aqui presidindo a mesa. É um prazer revê-lo, Adriano, e realmente é uma pena que seja online. Gostaria muito de dar um abraço em você, rever o professor, dar um abraço em professor Everson e a gente, de repente, está comemorando os bons dias lá, por exemplo, nesse condomínio do professor Everson lá no Paraná. Mas vai chegar um dia que a gente vai poder fazer isso. Tá, Joé? Muito bem. Vou começar, então, minha apresentação. Leomi, por favor. Já deve ser iniciado, Henrique, só um minutinho. Tranquilo. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Como o professor Adriano, muito gentilmente, já falou. Meu nome é Henrique Douglas, eu sou professor aqui da Universidade Regional do Cariri e vim trazer um pouco para vocês da nossa experiência na parte de pesquisa com atividade antimicrobiana envolvendo produtos naturais. É um prazer estar aqui com vocês e espero que seja produtivo para todos. Por favor, Leomi, pode passar. Aqui é só o título, pode passar. Muito bem. Falar de antimicrobianos nos remete a falar diretamente sobre antibióticos. Antibióticos são substâncias que naturalmente são secretadas a partir de fungos ou de actinomicetos para combater bactérias que têm ciclos de vidas mais rápidos. E nós, então, utilizamos esse material, esses metabólicos secundários para poder, então, trabalhar e controlar agentes bacterianos que podem causar tanto danos à saúde humana quanto à saúde animal e vegetal. Todo antibiótico, de maneira geral, ele tem dois efeitos possíveis que são dependentes de dose. Um efeito bactericida, onde ele elimina totalmente a população bacteriana, ou um efeito bacteriostático, onde, na verdade, ele inibe a capacidade de proliferação daquela população bacteriana. E todo antibiótico, ele tem alvos que podem ser diferenciados dentro da bactéria, como a parede celular, as cintas de proteína, a duplicação do DNA. Cada antibiótico é como um míssil teleguiado para um alvo específico no interior da bactéria, principalmente. Pode passar, Leomir. Essa questão do alvo fica bem clara nessa figura quando nós temos diferentes alvos possíveis para diferentes antibióticos. Então, aqui nós temos apenas um pequeno apanhado da diversidade de antibióticos que existem contra diferentes alvos bacterianos. Então, do ponto de vista prático, é muito fácil imaginarmos o seguinte. Poxa, se a gente tem tanto antibiótico assim disponível, por que pesquisar mais? Vamos discutir exatamente isso a partir desse próximo slide. Leomir, pode passar. Que é justamente o porquê. Da mesma forma como nós descobrimos o antibiótico, o primeiro antibiótico nosso foi descoberto em 1928. Ou seja, se nós tomarmos toda a história da espécie humana, nós tivemos mais de 150 mil anos de desenvolvimento da nossa espécie, aonde nós só tivemos o surgimento da primeira arma efetiva contra bactérias em 1928. Excelente. Foi a descoberta da penicilina. Contudo, menos de 10 anos depois, nós já tínhamos bactérias resistentes. Então, nós temos tantos antibióticos, como nós vimos anteriormente, mas por que descobrir mais? Porque esse fenômeno da resistência e do desenvolvimento da resistência em bactérias, ele é um fenômeno constante. Pode passar, Leomir. E esse mecanismo de resistência, esse mecanismo de resistência que a bactéria desenvolve, que na verdade é fruto da adaptação dela ao ambiente, eles são exacerbados principalmente por quê? Por causa do nosso mau uso do antibiótico ou por causa do nosso uso abusivo. Esses mecanismos basicamente são quatro. A ação de enzimas, que essas, porventura, podem ou modificar o alvo, está certo? Ou modificar o antibiótico, ou degradar o antibiótico, ou modificar o antibiótico, impedindo que esse antibiótico atinja o alvo. Nós podemos ter mutações que podem afetar o alvo do antibiótico, propriamente dito, mas nós temos dois tipos de mecanismos de resistência que são mais sérios quando nós pensamos em termos de gravidade e saúde pública, que são as modificações da membrana plasmática e as bombas de refluxo, que estão marcadas aqui em aferisco. Nesses dois casos, desses dois mecanismos de resistência, por que eles chamam a atenção? Porque esses diferentes, um único mecanismo desse, pode inviabilizar a ação de diversos antibióticos diferentes ou de uma classe inteira, certo? Então, por conta disso, esses mecanismos de resistência são geralmente característicos das bactérias denominadas de MDR, que são bactérias resistentes a múltiplas drogas, tá? E são abordados e estudados não apenas na terapia antibiótica, mas também na terapia contra o câncer, visto que os mecanismos de resistência que a bactéria apresenta contra antibióticos, como esses dois, também são mecanismos similares ao que a célula tumoral apresenta aos fatores quimioterápicos, aos agentes quimioterápicos. Pode passar, por favor, Dami? Aqui nós temos um breve exemplo disso, dos dois principais mecanismos de ação mais encontrados nas bactérias. Um é a bomba de refluxo, que nós podemos ver mais acima, onde o antibiótico, que é uma bolinha vermelha, ele entra na célula bacteriana e é direcionado por meio de uma bomba transmembrana que o joga para fora com gasto de energia ou num sistema de troca num mecanismo de antipode. Nos outros dois casos, nós temos um antibiótico na forma de um triângulo que entra e é modificado por uma enzima, ficando impossibilitado de atingir o álbum, e temos um outro na forma de um losango que ele entra na célula e é então degradado por uma enzima, perdendo a sua capacidade de interação com o álbum também. Léomi? Muito bem. Sabendo então desses mecanismos de resistência, qual é a necessidade e sabendo dessa questão da resistência, qual a necessidade então de novos antibióticos? Nós precisamos focar em duas coisas, tá certo? Antes de pensar em novos antibióticos. Precisamos pensar em novos alvos da bactéria, e precisamos pensar em neutralizar os sistemas de resistência. Por quê? Porque esse mecanismo de seleção natural da bactéria, selecionando sempre os mais resistentes através do mau uso e os abusivos, acontece até hoje. Temos aqui o caso da oxazolidina, que foi um antibiótico criado no ano 2000, e em menos de cinco anos de sua criação e lançamento de mercado como antibiótico top já tinha bactérias resistentes, mesmo ele sendo usado prioritariamente em ambiente hospitalar. Certo? Então, era um... Por isso, surgiu então a necessidade que é a necessidade, a nossa linha de pesquisa principal no laboratório, que é o uso dos modificadores da ação antibiótica, que são substâncias que por si só não são antibióticos, mas eles interferem no mecanismo de resistência, fazendo com que antibióticos que seriam neutralizados por esses mecanismos se forem repetidos. Um exemplo, claro, que é comercializado hoje em dia, é, no caso, a beta-lactamase associada ao ácido clavulano, o inibidor de beta-lactamase. Por exemplo, o uso de amoxicilina associada ao ácido clavulano. A amoxicilina é um antibiótico beta-lactamase que é degradado por bactérias que produzem beta-lactamase. O ácido clavulano que é o inibidor da enzima beta-lactamase. Consequentemente, o uso consorciado dos dois faz com que a bactéria perca a capacidade de agir contra o antibiótico e o antibiótico volte a ser efetivo contra essa bactéria. Tá, Léomi? Muito bem. E como foco principal disso, pessoal, dessa ação, nós temos que pensar exatamente no que diferencia dos principais alvos da bactéria. Não é a parede celular que é alvo de uma grande série de antibióticos. Contudo, a membrana asmática não é necessariamente um grande alvo para os antibióticos. Mas nós temos as polimixinas que podem atuar diretamente na membrana, mas a polimixina atua diretamente na síntese dos repírios. O nosso alvo é a membrana. Por quê? Porque a grande maioria das substâncias que têm atividade antimicrobiana são substâncias que têm característica apolar ou baixa polaridade. Por isso que os óleos essenciais que o professor Everton citou agora há pouco são tão eficientes. Porque justamente eles carregam uma grande gama de compostos apolares. Ok? Léomi, por favor. Muito bem. E eu quero te dar de contar como é que começou essa linha de pesquisa no nosso laboratório. Que eu tenho orgulho de dizer que foi um dos pioneiros no Brasil nessa linha de pesquisa. Esse é um primeiro trabalho que foi durante a realização do meu doutorado, onde nós trabalhamos de forma bem clássica analisando a atividade antibacteriana com extratos. E nós observamos, pessoal, que há algumas características. Primeiro, as bactérias gram-positivas, gram-positivas como, por exemplo, estafilococcus aureus, estreptococcus, coisas desse tipo, eles têm uma capacidade, uma característica de serem mais responsivos à ação de substâncias antimicrobianas do que as bactérias gram-negativas. De maneira geral, existem vários trabalhos que relatam isso. Nós temos o quê? Quando você testa uma atividade antimicrobiana, geralmente, se essa substância tem atividade antimicrobiana, ela atua melhor em gram-positivo do que em gram-negativo. Por que isso, pessoal? Porque, geralmente, essa substância, ela vai interagir no sistema de membrana e, como as bactérias gram-positivas têm apenas a bicamada lipídica, a ação dela na membrana é direta. Já no caso das bactérias gram-negativas, elas podem ter, além da membrana, membranas externas e um espaço entre elas, que é novinado de periplasma, que pode impedir ou diminuir o efeito da substância sobre a membrana. Resultado, geralmente, ensaios de atividade antimicrobiana são mais efetivos contra gram-positivos do que gram-negativas. E isso é um problema, tá? Porque gram-positivas têm um bom funcionamento, mas as gram-negativas, não. Porém, Leomi, pode passar. Durante o nosso doutorado, nós realizamos um sistema diferente. Nós trabalhamos com o extrato de uma planta chamada menta-vence, uma planta muito característica aqui da Chapada do Ararim, e utilizamos esse extrato associado a um conjunto de antibióticos que são da classe dos aminoblicosídeos. Certo? E esse trabalho foi publicado em 2008 também como parte do meu doutorado. E esse trabalho mostrou um ponto muito interessante. quando nós associamos os aminoblicosídeos com o produto natural numa concentração, tá certo? Bem abaixo do que o mic que esse produto natural tinha, nós conseguimos diminuir, aumentar a eficiência do antibiótico de maneira a diminuir a concentração necessária para que ele eliminasse a mesma bactéria multiresistente. E nós só trabalhamos com bactérias multiresistentes. Aqui nós temos um exemplo nessa tabela de baixo. Vocês podem olhar o efeito da gentamicina. A gentamicina sozinha ela tem o mic 8 e a gentamicina associada ao estrado o mic caiu para menor que 1. Menor ou igual que 1. Ah Henrique, mas 8 já é muito pouco. É verdade. Porém, no caso da gentamicina a partir de 4 microgramas por ml a bactéria já é considerada resistente. O que nós observamos aqui pessoal? Nós observamos um efeito de reversão da resistência. Nós revertemos o fenótipo resistente que era 8 para um fenótipo sensível. Ou seja, transformamos uma bactéria que era resistente a gentamicina numa bactéria sensível a gentamicina. O que é que isso acarreta pessoal? Acarreta que os antibióticos que deveriam, que não seriam mais tão utilizados podem voltar a ser utilizados. Os antibióticos que porventura não precisariam de uma quantidade de uma dose maior para fazer efeito. Ele não vai precisar ter essa dose aumentada o que poderia acarretar em efeitos adversos. Você pode reduzir a dose e consequentemente diminuir o efeito adverso. Então, isso se focou basicamente por quê? Porque quando nós utilizamos essas substâncias modificadoras da ação antibiótica ao interagir com a membrana elas modificam todo o sistema de membrana na bicamada modificando o flip-flop dos lipídios que compõem essa membrana. Resultado disso a membrana ao se tornar mais desorganizada ela se torna mais permeável e consequentemente mais antibiótico entra na célula suplantando o mecanismo de resistência. Então, essa foi a explicação que nós encontramos para essa parte. Contudo, nós precisávamos avançar nesse estudo. E então, fizemos alguns avanços. Por favor, Leomir. O primeiro avanço que era necessário era podermos aferir estatisticamente esses resultados. Por quê? Nos estudos de microbiologia de maneira geral não há utilização de testes estatísticos devido aos dados serem dados como é que eu posso dizer? Não paramétricos. Contudo, nós trabalhamos na criação de um modelo junto com o professor Irving que vai falar com vocês daqui a pouco. Na criação de um modelo de média não aritmética mas de média geométrica onde transformamos todos os dados da análise estatística para erro padrão geométrico desvio padrão geométrico e criamos então um sistema que nós poderíamos agora comparar os dados de concentração inibitória mínima para analisar de fato se havia uma diferença significativa ou não utilizando os pacotes estatísticos já conhecidos. Esse foi o primeiro trabalho que nós demonstramos dessa forma que foi publicado em 2013 pode passar por favor Leonir e fica fácil de vocês observarem nas colunas a primeira coluna é sempre do antibiótico sozinho então nós temos aqui diversos casos de quando comparamos com córdia com o extrato de córdia um evento de redução da concentração inibitória mínima e concentração essa reduzida que pode ser quantificada que pode ser comparada e que pode ser então expressa em percentual de redução ou percentual de diminuição da dose do antibiótico a ser ministrado num caso de extrapolação para um teste clínico ok? Leonir pode passar além disso tá nós já mostramos esse potencial mas nós precisávamos também compreender os mecanismos de ação e extratos e óleos essenciais eles não são apropriados para identificação do mecanismo visto que são substâncias complexas pelo fato de serem substâncias tão complexas nós precisamos trabalhar com o mecanismo de resistência específica para isso então entramos em colaboração com a Universidade Federal Paraíba com o professor José Pinto Siqueira que nos forneceu uma série de de linhagens que tem bomba de refluxo caracterizadas em paralelo entramos em contato também com o professor Humberto da Federal do Piauí que trabalha em colaboração conosco e através dele entramos em contato com Glenn Katz nos Estados Unidos que nos mandou também uma outra série de linhagens também com bombas de refluxo e nós começamos a trabalhar agora para ver o efeito das substâncias do óleo essencial ou das substâncias dos extratos na bomba de refluxo especificamente compreender como havia essa inibição pode passar Leomir e nós observando nas quatro bombas conseguimos verificar exatamente esse efeito aqui nós temos o efeito tá certo do produto tá e aqui nós temos o efeito tá da substância associada e nós podemos ver em vários casos com quatro linhagens diferentes cada uma delas com uma bomba de refluxo diferente que nós conseguimos inibir a bomba de refluxo tá e o professor Ivin que vai falar mais dessa parte de sílico realizou conseguiu fazer a análise por homologia de parte da estrutura cristalina de duas dessas quatro bombas de refluxo tá e nós conseguimos então identificar o sítio de ligação e aferir a energia de ligação dessas substâncias nesse sítio de ligação da bomba para poder compreender se era mais provável a substância interagir com a bomba com a proteína da bomba ou com a membrana plasmática tá certo nesse caso especificamente desse artigo onde nós trabalhamos com o ácido cafeico e o ácido e o outro ácido fenólico tá ele também tem os dois casos nós temos a ação diretamente na bomba Leomi muito bem mas nós agora temos o seguinte pronto nós temos substâncias que são capazes de agir na bomba mas e na membrana então começamos também a analisar substâncias que poderiam afetar diretamente a membrana da bactéria para poder então começar a analisar o efeito da substância sozinha na modulação na modificação da atividade antibiótica e fizemos o teste com alguns derivados do metabolismo primário tá certo como o colesterol o ergosterol tá certo e o próprio colesterol e observamos que em determinadas dosagens os derivados tá certo de colesterol eles podem então afetar a membrana tá em vista disso e consequentemente potencializar o efeito de antibióticos em vista disso partimos então um passo a frente e as vitaminas liposolúveis tá e então avaliamos aqui tá certo a vitamina K3 que é a amenadiona num artigo que foi publicado na Membranes em 2020 pode passar por favor Léomir e nesse efeito nós trabalhamos diretamente com a amenadiona primeiro fizemos uma análise tá certo da atividade da capacidade de reter um corante que é substrato dessa bomba então nós fizemos a análise por florimetria utilizando o brometo que é tílio que tá nesse gráfico à direita onde nós vimos que na hora que nós utilizamos o produto natural no caso a amenadiona nós conseguimos então inibir e aumentar inibir a bomba e aumentar a concentração do brometo de atividade interior da célula brometo de atividade esse que é um agente que é um intercalante de DNA e consequentemente levará a morte da bactéria mais rapidamente ok pode passar por favor Léomi e fizemos então análise de docking pra ver se a substância tinha sítio de ligação tá certo da membrana tem só que a energia de ligação é muito alta ou seja muito baixa na verdade tem pouca afinidade com o ciclo de ligação da membrana consequentemente a isso a possibilidade de ligação maior é com a membrana como nós já prevíamos então fizemos na sequência pode passar Léomi uma análise de química computacional tá de dinâmica computacional dessa substância tá junto com o pesquisador o professor Gabriel da hora lá da Universidade de Utah nos Estados Unidos e ele então desenhou criou uma caixa com um sistema de membrana tá certo com perfil lipídico semelhante a de um estacionamento de óculos áureos e ele foi simulando tá a cada segundo a chegada de uma molécula de menadiona e ele observou que nesse quadro à direita se você observar nesse quadro nesse gráfico acima tá nessa imagem à direita abaixo vocês observam que cada pontozinho colorido desse seria um representa uma molécula de menadiona e vocês estão observando que esse espaço do meio é a zona hidrofóbica da membrana plasmática observem que quando aumenta a concentração da menadiona começa a haver dobraduras da membrana essa deformação na membrana nós começamos a ver mostra que na simulação computacional o sistema a menadiona interfere na membrana mas será que isso acontece de fato portanto Léomi fizemos então análise de microscopia eletrônica de transmissão nessa análise pegamos a célula bacteriana não exposta à menadiona vocês observam que a arquitetura da célula é toda em ordem tudo normal e na sequência Léomi nós temos a célula exposta à menadiona onde vocês podem observar deformação da membrana inclusive causando até a ruptura da célula no caso de Léomi mas mais importante ainda do que esse fato nós identificamos que surgiu a seguinte pergunta será que ao atingir a membrana nós não vamos afetar também um sistema de transdução algum sistema de transdução de sinal que pode afetar a expressão do gênio da proteína da bomba de refluxo para isso fizemos então uma análise de RT-PCR e para nossa surpresa nós identificamos que pela primeira vez nós podemos comprovar que ao afetar a membrana nós podemos afetar também o nível da expressão gênica observem nesse gráfico à direita essa faixa escura representa a expressão do gene da morá que é a proteína principal da bomba na presença da menadiona comparado com do lado esquerdo que é sem a presença da menadiona ou seja nós descobrimos que além da interferência direta na bomba de refluxo pela substância interagindo diretamente na bomba além da interferência indireta da bomba de refluxo quando a substância interfere na membrana como no caso da menadiona afetando a membrana e afetando a bomba nós também podemos ter a interferência na bomba por inibição por repressão da expressão gênica do gene que codifica a bomba como nós vimos nesse trabalho então esse foi o primeiro trabalho que mostrou que esse terceiro mecanismo de controle da bomba pôde ser observado Léomi por favor na sequência nós estamos também começamos a trabalhar numa parceria que iniciou com o professor Adriano e com o professor Lucindo a trabalhar com sistemas de complexação a ideia nossa era agora pensar no seguinte como é que eu posso transportar essa substância para o sítio de infecção então começamos a trabalhar com ciclodestina infelizmente a ciclodestina não se mostrou um veículo apropriado para a estruturalidade por quê? porque a ciclodestina apesar de aumentar a solubilidade dos compostos atolares permitindo que eles sejam melhor disponibilizados no sistema como nosso sistema fisiológico ela tem uma dificuldade de entrega desse sistema na membrana da célula bacteriana porque ele fica fortemente aderido na cápsula da ciclodestina nós estamos agora trabalhando também testando com lipossomos que tem se mostrado mais promissores nesse sentido já trabalhando testamos isso com fungos falta agora trabalhar com bactérias no caso agora por favor Léomi um outro ponto também muito interessante é o desenvolvimento de sistemas de drug delivery só que não utilizando agora nem ciclodestina e nem lipossomos mas sim lectinas lectinas são proteínas produzidas por vegetais principalmente que tem a capacidade tem domínio de ligação a sítios glicosil e nós já mostramos em outros trabalhos anteriores que esse sítio tem uma capacidade de se ligar e carrear aminoglicosídeos por exemplo e capacidade de se ligar a determinado a bactéria por conta da parede celular resultado disso nós temos um sistema altamente interessante para levar o antibiótico diretamente para a bactéria e nós podemos ter então se esse sistema funcionar podemos ter um sistema associado agora com uma substância com um modificador da resistência que pode aumentar a permeabilidade desse antibiótico na célula então estamos trabalhando e estamos muito animados muito animados com esse sistema que está sendo desenvolvido inclusive já há proposta de criação de uma patente sobre esse aspecto e quem encabeça essa linha com lectina é o professor Claudenê da Universidade Federal do Cariri muito bem em vista disso tudo pessoal que eu falei aqui de forma rápida para vocês quais são então as nossas perspectivas primeiramente nossas perspectivas são trabalhar com novos alvos descobrir novos alvos além da membrana para novas substâncias ou novos antibióticos segundo trabalhar com lipossomos acreditamos que o nosso sistema de drug delivery dos lipossomos ou dos niosontes são mais adequados para a utilização e a transformação em produtos desses sistemas de modificação da ação antibiótica vamos queremos aprofundar também nesse estudo com proteínas como esse sistema de drug delivery que é uma coisa nova somos o único grupo no Brasil que está trabalhando com isso que eu saiba somos um dos únicos no mundo e estamos bem animados com essa perspectiva e também queremos agora enveredar cada vez mais com bombas de bactérias grã negativas todas as bombas que nós trabalhamos foram com bactérias grã positivas as bombas com bactérias grã negativas nós queremos trabalhar já entramos em contato com pesquisadores para nos fornecerem alinhagens mas aqui no Brasil eu não conheço ninguém que tenha alinhagens grã negativas com bombas de refluxo estamos trabalhando com o professor Tiago que ele trabalha com isolamento ele tem uma uma grande coleção de acinetobacta isolada de animais e algumas delas ele já fez a análise e há uma uma grande possibilidade da existência de bombas de refluxo nós vamos então fazer os testes estamos trabalhando para fazer os testes de bombas de refluxo e caracterizar essas bombas para então começar a trabalhar com esse perfil de bactérias grã negativas e gassuras bombas de refluxo infelizmente fomos atrapalhados pela pandemia mas continuamos esperamos retomar em breve essa linha de trabalho obrigado a todos novamente quero agradecer a todos que assistiram quero agradecer a comissão a sociedade brasileira de farmacopinosia pelo brilhante evento a comissão organizadora que se esmerou tanto Lucindo vocês são os heróis tá certo e ao professor Adriano e aos meus colegas de mesa aqui que todos brilhantemente trabalham e engrandecem e colaboram grandemente com esse tipo de trabalho obrigado a todos e boa tarde do céu por aqui muito obrigado Henrique muito obrigado mesmo então pela pela brilhante apresentação não poderia não teria como ser diferente então é realmente extremamente enriquecedora eu tenho certeza para todo mundo que está assistindo e abrilhantou muitíssimo o nosso evento com suas com sua com sua didática com seus dados tá então agradeço e já de imediato tá vou passar porque o nosso tempo também exigo vou passar para o próximo palestrante então professor Irving Rose Irving seja muito bem bem-vindo estamos aqui no seu aguardo para que você possa iniciar sua apresentação passo a palavra já de imediato para você bom boa tarde a todos abração obrigado Adriano inicialmente boa tarde a todos gostaria de agradecer à sociedade brasileira de farmacologia pelo convite agradecer em nome do nosso tchê professor Lucindo a toda comissão organizadora e agradecer aos membros presentes a esta mesa redonda por favor Leandro bom pode passar bom o que eu vou falar um pouco é uma perspectiva que vai ficar entre a parte do professor Henrique Douglas e a parte do professor Luiz que seria a interface e o uso da inteligência artificial justamente para a gente procurar explorar essa diversidade química em vista de a gente otimizar o processo de ensaio biológico então a inteligência artificial ela vem sendo muito utilizada recentemente justamente para acelerar o processo de desenvolvimento de novos fármacos então a gente tem lá a pesquisa básica que a gente faz nos nossos laboratórios o professor Luiz aí mostrou uma exploração da diversidade química dos produtos naturais então a partir desse pool de informações dessas estruturas químicas a gente faz uma série de otimizações e cálculos para a gente determinar propriedades fisico-químicas e a gente utiliza esses parâmetros teóricos juntamente com as informações presentes hoje em dia em vários bancos de dados para a gente cruzar a informação com as propriedades ou alvos biológicos que poderiam ser utilizados e aí sim nós podemos fazer um direcionamento para a etapa pré-clínica onde a gente agora pode observar se aquele pool de estrutura ou se aquela estrutura se for um composto isolado ele tem algum potencial pelo menos em sílico ou seja pelo menos em modelos virtuais de fazer algum tipo de interação que seja viável para uma propriedade biológica e aí sim nós passamos para a próxima etapa que a etapa é propriamente dita que é justamente a busca desse procedimento né então o que é que esse procedimento faz esse procedimento vai nos ajudar justamente a escolher a descobrir novas moléculas que tenham a capacidade de potencial de interação com o sistema biológico se a gente pensar em processos terapêuticos ou em sistemas ambientais se a gente procurar por exemplo fármacos substâncias polifenólicas que poderiam ser utilizadas como agente quelante de metais pesados para a gente utilizar em tratamentos de fluentes então a aplicação da inteligência artificial ela pode ser para mais diversas áreas e a gente observa hoje em dia essa inteligência artificial aplicada muito por exemplo a reconhecimento parcial mas a gente está trazendo esse reconhecimento justamente para a área de desenvolvimento de fármacos então com isso a gente vai procurar vai minerar entre os milhões e milhares de estruturas que a gente pode obter a partir do banco de dados ou a partir da composição de um óleo essencial a gente vai minerar justamente uma estrutura para a gente tentar ver qual é a possibilidade dessa estrutura em interferir em sistemas seja ambientais ou seja em sistemas biológicos favor Lema para isso a gente tem várias plataformas e com o advenço da era genômica a gente ganhou um grande impulso para o descobrimento de substâncias com potencial terapêutico por quê? porque a partir do gene ou da do vamos dizer do detalhamento do genoma humano a gente tem lá sequências que podem ser observadas que podem ser mapeadas que tem informações estruturais ou seja que tem alguma estrutura proteica responsável pelo aquele desenvolvimento daquela ação com a qual o gene está ligado e a partir dessas ferramentas de proteômicas e bioinformáticas eu consigo determinar uma estrutura que eu possa utilizar para justamente ver o potencial de interação com uma molécula isolada na natureza ou melhor ainda a gente pode ir lá modificar a partir daquela descoberta primária ou seja daquele composto que a gente já tem um potencial de interação uma diversidade estrutural para a gente garantir aí que haja uma maior interação desta forma eu consigo otimizar inclusive etapas posteriores quando a gente pensa em etapa pré-clínica como por exemplo os ensaios de parâmetros de toxicidade e os parâmetros farmacocinéticos utilizando modelos de QSAR ou plataformas de ADMET o que a gente chama de ADMET justamente para a gente prever a possibilidade desses compostos em ter maior disponibilidade possível para que eles possam atingir rapidamente o seu local de interação com o sistema biológico por favor próximo então o que a gente tem então a gente tem lá um pool de informações a partir de bancos de dados a partir da identificação química desses extratos a partir de modificações estruturais a partir de química combinatória a partir de metadados genômicos a gente constrói todos esses bancos de dados e vai utilizar todas essas informações utilizando o processo de inteligência artificial algoritmos para a gente cruzar essas informações para a gente ter lá candidatos mais promissores que tenham cada vez um potencial de ação maior ou seja tenham capacidade de interação com alvos biológicos de maneira mais intensa com baixa previsibilidade de toxicidade e com parâmetros farmacocinéticos que sejam favoráveis para a sua administração seja ela pela via oral por favor bom e como é que isso começa né muitas vezes as propriedades biológicas estão relacionadas e aí a gente viu a a covid eles isolaram apenas uma parte do vírus que é uma proteína que a gente chama de proteína spike ou espículo então a partir daquela proteína e aí por que selecionaram essa proteína porque eles observaram que era não só uma proteína superficial mas era aquela capaz de estimular mais fortemente a resposta imunológica então a partir dessa estrutura proteica e aí como foi que eles chegaram àquela forma tridimensional que a gente viu muitas vezes nas reportagens eles utilizaram o procedimento de construção tridimensional de proteínas onde a partir da sequência primária e esse é fácil a gente obter através espectroscopia de massa por exemplo a gente consegue obter a sequência primária dos aminoácidos que vai no plano proteína ou se você pensar no material genômico a gente pode passar a ter a informação do RNA mensageiro e a partir desse RNA mensageiro a gente utilizar bancos de dados para a gente prever qual é a estrutura primária que essa proteína poderia ter bom a partir dessa estrutura primária nós vamos utilizar várias ferramentas computacionais para predizer uma possível estrutura tridimensional que é o que a gente vai utilizar por exemplo quando a gente pensa em design de novos compostos com potencial terapêutico mas você pergunta assim é uma maneira rápida e viável sim é uma maneira rápida e viável do ponto de vista computacional tendo em vista a estrutura computacional que já existe disponível no mundo inteiro mas existe falhas e aí eu vou mostrar para vocês que essa maneira tão rápida pode ser que não seja uma maneira tão eficiente existe métodos mais apurados para a gente ter a sequência tridimensional de maneira mais exata mais próxima ao que acontece no meio biológico e aí nós temos os estudos de RMN onde essa proteína vai estar lá no meio em solução que vai garantir que haja mobilidade das suas cadeiras laterais e a gente tem lá a estrutura de raio-x que é um dos métodos mais empregados para a gente observar a estrutura tridimensional de proteínas é um método excelente entretanto como a proteína ela está rígida presa numa malha de cristal as suas cadeias laterais elas adotam muitas vezes com formações que não são as que a gente encontraria por exemplo em solução próximo por favor então como é que a gente vai predizer e vamos supor que eu parti dessa estrutura lá da minha depositada lá no PDB a partir da cristalografia de raio-x o que eu tenho que fazer eu tenho que determinar qual é a melhor estrutura secundária ou seja aquela estrutura secundária que mais se aproxima da estrutura real quando a gente encontra em meios em sistemas biológicos então quando a gente dispõe da estrutura tridimensional seja por cristalografia ou por RMN a gente já pula uma etapa bastante vamos dizer assim elaborada do processo de planejamento de novos potenciais terapêuticos entretanto muitas vezes como é o caso por exemplo das bombas de fluxo MEP-A e NOR-A que o Henrique falou anteriormente não há disponível ainda a estrutura tridimensional dessa bomba o que a gente tem é apenas a sequência primária dos aminoácidos que compõem essa bomba então o que é que eu vou fazer com esta informação a partir dessa informação eu vou utilizar inteligência artificial algoritmos vou utilizar rede neurais para a gente tentar transformar esta informação numa estrutura tridimensional e como é que a gente vai fazer isso? Próximo é mais refinada ela apresenta estruturas com melhor resolução mas o tempo de simulação ele é relativamente grande comparado com o segundo modelo que é o mais usualmente utilizado para a gente fazer uma busca rápida de compostos com potencial para a gente chegar naquele primeiro composto e assim não eu vou partir desse aqui para a gente fazer um ensaio biológico então a predição por estrutura de abinício a gente vai utilizar campos de forças dobramentos de proteínas e mapas de contatos a partir de uma série de cálculos abinícios onde ele vai determinar justamente quais são os pontos ângulos de edos e rotações que são possíveis levando em consideração a estrutura primária da sequência de aminoácidos e aí a partir desses modelos ele vai fazer simulações e a partir dessas simulações ele vai confluenciar essas simulações para um ponto em comum ou seja para uma região de média e aí vai determinar a partir dessa região de média qual seria essa estrutura tridimensional que apresentaria a menor energia livre entretanto como eu falei para você esse mecanismo de elaboração estrutural é um mecanismo que demora muito tempo computacional porque os cálculos são complexos e serem feitos aí você pergunta existe algo mais rápido que a gente possa fazer existe se a gente analisar as proteínas que estão presentes no PDB no proteín data bank nós vamos observar que a grande maior parte das proteínas depositadas existe um grau de homologia de similaridade quando a gente observa as estruturas tridimensionais então o que que eu posso fazer eu posso utilizar estas informações onde já está caracterizado os ângulos de torção os ângulos de edo as cadeias de interação ou seja já está feita parte dessa estrutura para a gente construir um possível modelo então o que que eu vou fazer eu vou pegar aquela minha mesma sequência primária e vou procurar a partir das estruturas primárias das proteínas tridimensionais presentes no PDB regiões que sejam homólogas ou seja que são similares em sua sequência e aí eu vou selecionando essas proteínas que vão servir como modelos para a gente fazer um template e a partir desse template eu construir a minha possível estrutura tridimensional a partir dessa sequência primária próximo bom depois o que que vem eu já tenho aquela estrutura bom muitos erram nessa parte porque a partir dessa estrutura que a gente tem que ela não é ela é como se fosse um vamos dizer um frankenstein que foi cortada parte de proteínas eu preciso agora otimizar todo o meu sistema para que haja um ajustamento entre as cadeias e entre as interações que compõem essas cadeias então preciso fazer uma minimização de energia que é um cálculo físico matemático através de um método de mecânica molecular e existe dois procedimentos que podem ser muito utilizados é o que a gente chama de step descendente e o gradiente conjugado que na verdade são duas fórmulas matemáticas dois campos matemáticos que vai utilizar para ajustar fazer pequenos ajustes nessa estrutura tridimensional mesmo fazendo esta minimização é necessário a gente ainda corrigir o meu sistema através de dinâmica molecular seja ele utilizando solvente explícito ou seja ele utilizando solvente implícito e o cálculo se torna um pouco mais viável a dinâmica molecular ela vai nos permitir explorar todo o espaço conformacional da molécula e aí sim eu vou ter agora uma estrutura tridimensional que pode ser que tenha proximidade com que a gente observe no meio biológico e como é que eu vou fazer agora eu vou validar eu vou validar o processo através dos ensaios biológicos então vou pegar o meu modelo vou pegar uma substância e vou fazer agora a segunda parte que é a parte da validação então lembrando que para que eu tenha uma validação ótima eu tenho que ter uma estrutura tridimensional otimizada e uma das etapas que a gente tinha falado para você e quando a gente está trabalhando por homologia por exemplo o que pode acontecer é que existe pouca às vezes pouca identidade quando a gente observa entre a sequência que você tem e as estruturas que estão presentes por exemplo no PDB onde você está utilizando um número muito pequeno de templates ou seja de estruturas bases para você construir o teu arcabouço tridimensional então isso muitas vezes vai fazer com que a estrutura final gerada ela tenha baixa exatidão nas regiões de dobra nas regiões de alfa helice nas regiões de beta folha e isso pode gerar por exemplo aparecimento de cavidades que não encontraríamos no sistema biológico próximo favor bom como é que eu vou determinar agora então o meu local de interação ah eu tenho uma proteína eu fiz todo o processo de otimização eu chequei a estrutura tridimensional existe programas existe mapas um mapa chamado mapa de ramachadran a gente consegue ver se os ângulos eles estão dentro de o que é esperado para uma estrutura tridimensional onde é que está o local de interação do ligante e aí nós podemos observar essas interações de ligante por exemplo através do mapeamento das cavidades então eu vou pegar a minha estrutura tridimensional vou determinar através de uma superfície tridimensional que pode ser por exemplo a superfície de acesso a solvente eu vou determinar cavidades porque a gente sabe existe uma maior probabilidade de que haja uma interação com uma cavidade principalmente levando em consideração que existe na natureza um equilíbrio entre as propriedades hidrofílicas e hidrofólicas então o que eu vou fazer agora é a partir do conhecimento de locais dessa cavidade pegar a minha estrutura tridimensional do meu ligante e testar se ele cabe ou não cabe dentro dessa cavidade utilizando um procedimento que a gente chama de acoplamento ou muitos conhecem como um docking então o docking ele pode ser feito de maneira flexível e rígida lá na frente eu vou mostrar um gráfico rápido e ele vai dizer se aquele ligante ele tem uma capacidade de interação com a cavidade que você está testando mas a gente também poderia fazer esse procedimento utilizando o processo de dinâmica molecular é um processo mais refinado é um processo melhor porque a gente está simulando a estrutura tridimensional num ambiente mais parecido com um ambiente fisiológico com um ambiente celular onde a gente vai colocar contrair ou a gente vai colocar solvente explícito ou implícito e a gente vai fazer o mesmo procedimento de ancoragem então a molécula do ligante ela vai percorrer através de movimentos aleatórios toda a superfície da tridimensional da estrutura proteica para saber onde é que tem o potencial de interação qual é a grande desvantagem da gente utilizar mecanismos de dinâmica molecular para a gente fazer esse procedimento é o tempo computacional que muitas vezes a gente não vai ter porque se você estiver fazendo por exemplo cruzamento de banco de dados contra um álbum de enzimato você vai ter lá um desperdício de tempo muito grande que às vezes você tem a partir de um banco de dados de milhões de moedas próximo bom o que é que eu quero olhar então o docking faz esse mecanismo acontecer de forma um pouco mais rápida e aí eu posso fazer uma primeira triagem utilizando a estrutura da proteína rígida e a estrutura do meu ligante rígido e observar se simplesmente eles se encaixam entre si a grande desvantagem desse processo é que você pode perder por exemplo ligantes que poderiam adotar conformações que poderiam interagir com a minha estrutura tridimensional posso manter a proteína rígida e manter o meu ligante flexível é uma uma ferramenta um pouco melhor mas leva um tempo computacional maior porque você vai ter lá mais propriedades para ser calculadas eu posso fazer o contrário deixar o meu ligante rígido e a proteína flexível pelo menos naquela região da minha cavidade do meu bolsão para que haja uma maior adaptação da estrutura proteica comparado com o método anterior é um método computacional cada vez maior exige cada vez mais do computador é um método mais refinado e o mais refinado de todos é quando a gente mantém ambos flexíveis tanto o meu sítio de interação flexível quanto a estrutura tridimensional flexível então o que a gente vai estar observando quando a gente está fazendo esse procedimento se você estiver partindo de milhões de compostos é melhor você fazer uma triagem inicial com tudo rígido e a gente vai refinando o meu procedimento deixando as estruturas flexíveis então no final o que a gente vai estar procurando é justamente algo parecido com o que está observado aí na figura do lado esquerdo de vocês onde eu tenho a minha região mais escura como a nossa estrutura proteica tridimensional e o objetuzinho um pouco mais claro azul mais claro como o meu possível ligante então vocês observem que o meu ligante está rodeando a estrutura tridimensional no DOC para encontrar aquela melhor região onde há uma interação que seja favorável e essa interação favorável é aquela que apresenta uma menor energia então é nessa região onde a gente vai observar o provável sítio de interação e aí sim a partir dessa informação eu vou fazer refinamentos e posso utilizar até técnicas de dinâmica molecular para a gente refinar melhor a estrutura próximo bom então o que é que eu vou fazer já sei o meu local já sei qual composto eu quero utilizar então agora eu vou deixar todo mundo flexível para a gente observar como é que vai acontecer o ajuste entre a estrutura do ligante e a estrutura da minha proteína e a partir desse refinamento eu posso determinar qual é a energia de interação provável de interação que vai existir entre o meu ligante e a minha proteína lembrando que o docking faz isso o docking flexível faz isso mas a dinâmica molecular nos permite ter informações que o docking não permite porque a gente tem lá um processo de dinâmica molecular acontecendo com um cálculo mais refinado e com a presença muitas vezes de contra-íons e de moléculas de água então se aproxima mais do algo real biológico mas como o sistema é mais complexo o cálculo se torna mais demorado por isso que a gente precisa fazer essa triagem inicial utilizando toda essa parte de docagem para a gente chegar nessa parte de estudo final e aí sim a partir desse estudo final próximo por favor eu posso conseguir enxergar o meu mapa de interação que é como o meu ligante está interagindo com a estrutura tridimensional do meu sítio de ligação e para que que serve esse mapa de interação serve para a gente propor por exemplo o desenvolvimento de modificações estruturais capazes de melhorar ainda mais esta interação como está mostrada para vocês aí num antirretroviral né a estrutura de cristalografia de raio-x com a proteína é esse composto número 3 a partir de técnicas de banco de dados e docking foi selecionada esse primeiro composto e ao final da dinâmica molecular a gente teve uma otimização da estrutura e ao analisar os mapas estruturais foi proposto a exceção do grupo ciano por exemplo na cadeia lateral e isso garantiu pelo menos do ponto de vista computacional que haja uma melhor interação com no caso a transcriptase reversa que era o alvo desse desse estudo próximo então o que a gente tem a gente vai ter vários ciclos então eu vou apressar um pouquinho pelo adentro da hora então eu tenho lá a identificação daquele composto inicial que a gente pode obter através de exploração dos bancos de dados exploração da estrutura química que os químicos como o professor Luiz conseguem identificar para a gente eu posso utilizar essas informações e cruzar contra o meu banco de dados para escolher possíveis alvos biológicos a partir desses alvos biológicos eu já faço uma primeira filtragem para a gente escolher compostos com potencial de interação e aí vocês viram que a gente pode utilizar ferramenta de docagem para isso a partir desses compostos selecionados eu posso fazer uma segunda otimização através de dinâmica molecular onde a gente vai obter os mapas moleculares e aí sim eu posso entender como é o meu potencial de interação com o meu sistema biológico a partir daí eu posso fazer uma validação e ao mesmo tempo eu já posso utilizar simuladores para a gente prever as propriedades farmacossimétricas isso já anda em conjuntamente porque a gente primeiro vai procurar fazer ensaios muitas vezes em vitro como os ensaios antimicrobianos para depois partir para um sistema mais complexo como por exemplo os ensaios em vírus e aí sim eu posso chegar pelo menos passando essa etapa de otimização em vírus com um composto que tem um potencial de interação real com o sistema biológico com o alvo do sistema biológico e com propriedades farmacossimétricas permitem ele em ambientes mais complexos atingir possivelmente esse mesmo alvo quando tiver um sistema mais complexo e aí sim eu vou fazer agora a minha segunda checagem de validação utilizando os ensaios pré-clínicos passando por essa etapa a gente vai para o desenvolvimento clínico através justamente dos ensaios clínicos humanos próximo bom Henrique já mostrou esse trabalho anteriormente então as aplicações desse ensílico elas são inúmeras então a gente mostrou como Henrique falou aí que a vitamina K3 ela tinha um potencial de multi-alvo ela era capaz de ter uma interação com a bomba de fluxo ela era capaz de interagir com a membrana celular e aí vocês viram que isso realmente aconteceu através da microscopia eletrônica de transmissão próximo por favor pode passar Léomi essa é a próxima Henrique já mostrou esses dois ovos aí e a gente pode fazer a estrutura tridimensional a partir de homologia então o que a gente fez aqui na Universidade Regional Cariri então está mostrado para você aí uma estrutura tridimensional de uma bomba de fluxo ela é uma proteína transmembranar ela atravessa a minha camada lipida ela traz componentes do citoplasma para o meio extra celular então vocês observados aí que está circulado é justamente a interface da bomba com o meio extracelular que é justamente onde o antibiótico ele vai ser expulso vamos dizer assim então o que a gente observou a gente pegou a estrutura de duas proteínas que não tem a estrutura tridimensional determinada utilizou os procedimentos de homologia próximo por favor e a gente determinou a estrutura pelo menos naquela região que é uma região justamente que é a interface de interação com o antibiótico das duas bombas de fluxo tanto da MEP-A quanto da NOR-A e a gente usa essas estruturas tridimensionais por exemplo para prever possíveis atividades inibitórias ou moduladoras da bomba de compostos que ainda nem sintetizados foram então esse trabalho é um trabalho de uma aluna doutorada professora Terezinha Gonçalves que a gente tem parceria na UFPE que ela trabalhou com naftarininas de sulfonamidas e a gente está testando agora uma nova linhagem planejada virtualmente e a gente já tem um composto promissor para a gente fazer a síntese e validar no sistema em vitro para a gente depois pensar no sistema de modelo de zebrafish infectado com bactérias multiresistentes portadoras de bombas de fluxo que aí a gente fecha a nossa cadeia de desenvolvimento onde a gente tem agora um composto que tem um potencial vamos dizer de desenvolvimento clínico com mais informações que a gente testou desde o sistema virtual a gente passou pelas propriedades farmacocinéticas previsão de toxicidade isso tudo do ponto de vista virtual validou através dos ensaios in vitro e covalidou através de um sistema em vitro próximo então é só mostrar para vocês aí a estrutura tridimensional que foi determinada por homologia e como eu falei para você o gráfico de Ramachadran que demonstra que todos os ângulos viedos eles estão dentro da normalidade esperado para a estrutura tridimensional da proteína e aí os mapas de interação do brometo de etílio e da clorpromazina e de um dos compostos que foram planejados mostrando que existe um mapa de interação bastante semelhante entre eles principalmente em relação ao brometo de etílio que é o substrato natural dessas bombas de frutos próximo bom desta forma eu agradeço a todos a paciência extrapolei um pouquinho o tempo a atenção de vocês e nos colocamos à disposição para responder qualquer pergunta que for feita obrigado um verdadeiro show realmente muito muito bonita apresentação com dados extremamente ricos e atuais eu acho que de encher os olhos realmente para quem gosta de pesquisa nós temos pouco mais de 3 minutos eu não sei como eu vou fazer esse malabarismo aqui dá uma pergunta para cada eu vou mandar uma pergunta para cada então eu vou mandar logo para o professor Luiz Everson de uma colega que perguntou com relação então mandou duas perguntas mas eu vou mandar uma então foi uma pergunta com relação ao efeito antifúngico de óleos essenciais comparados aos extratos glicólicos e outras formas de extrato se com os óleos essenciais esse efeito antifúngico pode ser considerado melhor na maioria das vezes se o professor Luiz Everson puder responder em um minutinho então assim que o professor entrar eu já coloco já vou mandar de Irving também porque ele já está aqui que o Andrés pergunta se tem se tem usado no grupo de estratégias como entre abre aspas de novo design aplicando deep learning se for sim comparado com os resultados do SBDD e LBDD qual tem sido o ganho implementado com essa técnica mais custosa computacionalmente ele pergunta e se for não segundo sua opinião o que acha de novo design uma estratégia competitiva versus o tradicional docking e o que é SARs aplicado ao desenho de fármacos bom André é um grande colega que eu tive lá na UFMG um parceiro de pesquisa trabalhava muito com essa parte de planejamento de fármacos a gente teve o mesmo orientador eu no doutorado e no mestrado é um prazer André na minha opinião são complementares a gente não pode dizer que elas uma é melhor do que outra vai depender do que você dispõe de ferramenta para utilizar muitas vezes você dispõe um centro de alto desempenho para o acessamento de dados você pode utilizar essas ferramentas vamos dizer assim mais elaboradas mas se você apenas está querendo ter uma estrutura inicial ou se você está querendo apenas justificar uma possível atividade ou como é que um composto está interferindo com o sistema biológico eu acho que o sistema mais simples como o docking ele poderia responder a essa pergunta caso você tenha um aparato computacional mais robusto eu acho que técnicas mais aprimoradas como SDDD LDDD poderiam ser mais aplicadas porque dariam um refinamento melhor principalmente para o planejamento desenvolvimento de uma nova estrutura tridimensional de um novo ligante beleza então Irvi eu vou as outras perguntas eu vou ver se a gente consegue mandar para o pessoal que a gente tem o nome anotado aqui por e-mail as respostas e a gente compartilhar de repente o e-mail de vocês também para o pessoal entrar em contato mas pelo adiantar da hora a gente vai de fato encerrar queria mais uma vez agradecer imensamente a participação de vocês foi realmente fantástica contribuiu muito e com dados extremamente importantes e dizer da alegria de poder compartilhar um momento desse com o Luiz com o Henrique Douglas pessoas que a gente tem uma admiração muito grande da mesma forma Irving e aqui Irving meu relato pessoal da minha admiração com relação a você porque fomos amigos desde a iniciação científica então assim a gente tem uma longa história vou dizer um pouquinho mais de 10 anos né Irving? é um pouquinho mais pra não entregar nossa idade mas de fato é muito feliz quando a gente pode compartilhar uma mesa como essa com um amigo da época da iniciação científica e você sempre foi uma dessas pessoas que eu considero realmente brilhante assim porque você sempre foi uma pessoa muito focada muito inteligente e uma pessoa assim com as sacadas né de cientista mesmo então fica aqui minha admiração você sabe disso mas sempre que a gente pode tornar isso público é mais gostoso ainda é mais gratificante Luiz um prazer enorme tá Luiz você ter você também no nosso evento Henrique da mesma forma então só temos realmente agradecer a vocês assim pela brilhante apresentação e por ajudarem tanto a ciência brasileira que nesse momento tá precisando tanto de cientistas assim como vocês né vibrantes entusiastas e competentes então fica aqui o meu abraço e agradecimento em nome da organização o professor Lucindo pediu desculpas porque ele já entrou na outra já tá entrando na sala de recepção dos próximos palestrantes então ele pediu realmente um agradecimento um abraço deixou aí pra todos vocês e muito obrigado tá abraço pra todo mundo e até a próxima parabéns pessoal obrigado tchau tchau prazer abração